Música Motoristas de aplicativos do Rio Grande do Sul avaliam as vantagens e desvantagens e aderir ao Simples Nacional. Na semana passada, a categoria foi incluída na lei que tem mais de 500 atividades caracterizadas como microempreendedoras individuais. O chamado MEI. Os pequenos empresários têm direito a contar tempo para a aposentadoria e aos benefícios sociais do INSS depois de cumprida a carência, como auxílio doença e licença maternidade, por exemplo. O presidente de uma das associações explica que os motoristas estão divididos. Parte acredita que o MEI vai eximir as plataformas de aplicativos de responsabilidades e vínculo. Outros veem benefícios em ser o dono da própria empresa. Tem um lado positivo, né? Porque aí ele vai estar contribuindo já com o INSS, com as vantagens que ele tem para a aposentadoria e coisa e tal. Por outro lado, ele sofre uma sobrecarga de trabalho. Ele acaba sendo um funcionário praticamente, porque se ele não cumprir, ele não consegue ganhar. E se ele não fizer o mínimo de corrida, o mínimo de horas, ele começa a pressionar através de e-mail, de SMS, dizendo que ele não cumpriu toda uma jornada boa de trabalho. E acaba diminuindo mais, né? Entre elas a concorrência e o motorista tem que trabalhar mais. A adesão é voluntária. Quem precisar de ajuda pode procurar o SEBRAE. Em Porto Alegre, um novo espaço de negócios foi inaugurado no Centro Histórico. A especialista explica que o CNPJ pode ser criado na hora, no portal do empreendedor. O MEI passa a ter obrigações mensais e anuais, com o Simples Nacional, para entrar na formalidade. Ele precisa pagar todo mês a DAS, que é o imposto, é a tributação obrigatória do MEI. O que está incluso na DAS? É R$ 49,90 de INSS. E isso já abre espaço para ele ter todos os acessos aos benefícios do INSS. R$ 5,90 de INSS, que no caso do motorista é a tributação que ele precisa declarar. E dá um total de R$ 54,90 mensais, que ele tem que cumprir todo mês esse pagamento. Após o ano, no ano seguinte, ele vai declarar os faturamentos que ele obteve durante este ano. Que no caso é no período de 1º de janeiro a 31 de maio, que ele vai fazer a declaração de faturamento. Desde as 7 horas desta segunda-feira, os usuários das BRs 101, 386 e 448 já têm à disposição os serviços de atendimento da CCR Via Sul. Agora, a concessionária está presente nessas rodovias por meio da prestação de serviços 24 horas por dia, como atendimento médico e mecânico e inspeção permanente de tráfego. O canal para comunicação de emergências e pedido de informações é o número 0800-000290. A semana inicia com pancadas de chuva ao longo do dia em todas as regiões do Rio Grande do Sul. A partir da tarde, também o frio começa a se espalhar e empurra a chuva para fora do estado. No período da noite, a umidade vai embora e a temperatura cai bastante. Em Porto Alegre, o dia é chuvoso e os ventos se mantêm fracos. A oscilação vai se dar entre 12 e 20 graus. Em Erechim, a mínima fica em 12 e a máxima em 23. Já em Bagé, na região da campanha, os termômetros marcam entre 8 e 18 graus. Há muitos anos, a palavra envelhecer deixou de ser pejorativa e passou ao que realmente ela é. Apenas mais uma inevitável etapa da vida e que pode ser muito bem vivida. Exemplos existem por todos os lados. Os idosos estão mais ativos e produtivos, consumindo serviços e produtos, exigindo do mercado uma atenção diferenciada. E mesmo aqueles que têm algum problema de saúde ou que não têm tanta disposição, também precisam de atenção qualificada. São profissionais em saúde, lazer, turismo e serviços que necessitam de formações especiais. A Escola de Educação Profissional de Saúde, do HCB, tradicional na formação de cursos técnicos na área de enfermagem, radiologia e segurança no trabalho, desde 2016 está de olho nesse nicho. Já formou 120 alunos no curso de cuidador de idosos. Até anos atrás, geralmente quem cuidava desses idosos eram os próprios familiares e, na maioria das vezes, as mulheres ficavam a cargo desse cuidado. Com a demanda do crescimento do número de idosos no país, inclusive tem uma projeção de que em 2025 o número de idosos vai ser igual ao número de crianças e adolescentes no Brasil. Então, é um número muito importante e que demonstra a demanda que nós vamos ter, a importância desse cuidado. E que ele tem que ser cada vez mais qualificado, porque as necessidades são muito específicas para esse público. E se engana quem pensa que morar sozinho e ter independência é desejo só de jovens. Para atender essa tendência, o Asilo de Cachoeira do Sul construiu um anexo de apartamentos para adultos maduros, que também apreciam e podem ter espaço individual onde vivem e estabelecem sua própria rotina de vida, com liberdade de ir e vir e de receber familiares e amigos. E tudo isso contando com a assistência permanente de uma equipe multiprofissional, bem do ladinho. Foi durante realização de mestrado de fisioterapia na Espanha que o Maurício vislumbrou uma fórmula diferenciada de atender idosos em locais menores, mais acolhedores e com tons de residência. Quando retornou em 2004, abriu o primeiro residencial e hoje já são seis. Quando eu vim para Cachoeira, o intuito era abrir uma casa para 15 pessoas, onde eles se reabilitariam e voltariam para casa, tipo um pós-hospitalar, um pós-cirúrgico, alguma coisa que envolvesse o idoso e a fisioterapia. E os idosos foram gostando e foram ficando e a gente foi se apegando a eles. E aí começou uma casa, duas, três, quatro. E assim foi, nós fomos desenvolvendo o nosso trabalho, cada vez nos aperfeiçoando mais, treinando os funcionários, fazendo curso, congresso sobre geriatria. Eu fiz o pós, recentemente terminei o pós-geronto, gerontologia e geriatria. O meu irmão também é fisioterapeuta e terminou o pós-geronto também. E nesta gama de alternativas, de opções para a terceira idade, surge uma que se assemelha a uma espécie de creche para vovôs. É um centro-dia de atividades para idosos. Aqui os vovôs vêm em um turno, ficam para várias atividades, permanecem sob cuidados e depois voltam para casa. A gente vai conhecer essa proposta a partir de agora. A casa foi inaugurada há poucas semanas e nunca tem um número fixo de clientes que todos os dias vêm e voltam para casa. Faz parte da proposta. A possibilidade e preço especial para um mês cheio, para apenas um dia e até para meio dia de permanência, com alimentação inclusa. Funciona das 7h30 da manhã até as 6h30 da tarde. No ambiente claro, amplo e arejado, os idosos não têm tempo para ficar parado. O estímulo é constante. É claro que neste local tem também uma sala de descanso. Só que, ao contrário do que se pensa, não tem cama por aqui. Tem, claro, sofás bem confortáveis. Isso porque a intenção é que as pessoas venham para cá para ter atividades, para se envolver de alguma maneira produtivamente, para que quando retornem para casa, junto com a família, tenham vivências para contar, tenham experiências boas para recordar. Os idosos que aqui vêm têm qualidade de vida aqui conosco. Então, a experiência é atividades, se reinventar também, né? Porque com a idade a pessoa vai ficando mais com as atividades cognitivas mais dormentes, digamos assim, né? Então, aqui é para se reinventar também. Essa cozinha aqui é especial, tu mencionou que é uma cozinha afetiva, né? Traduz para a gente esse cozinha afetiva. O que representa? Cozinha afetiva, essa cozinha aqui é justamente, somente para os idosos. E ela vem trazer aquela memória de um doce, de um bolo, de alguma coisa que ele sabia fazer na sua juventude, ou mesmo depois, tem as receitas da vovó, né? Então, a pessoa vai transmitir para os outros colegas que aqui estão também, aquela sua afetividade naquela receita, naquela... Eles vêm para a cozinha? Vêm para a cozinha, vêm acompanhados da cuidadora e acompanhados da nutricionista. Aqui a gente convive com outras pessoas, né? Porque eu moro sozinha, a gente vive sozinha, então, aqui é muito bom. Convive com mais gente. Aqui a gente passa os momentos em convívio aqui, muda a rotina da gente em casa e estou me divertindo, achando maravilhoso. Era uma vez uma rua de paralelepípedo com cor desbotada. Era uma vez, porque agora, essa mesma estrada, este mesmo caminho, está virando o caminho das cores. É uma ação artística promovida aqui no Espaço Cultural Roseli Dolesque Preto. São alunos da rede municipal aqui de Passo Fundo que estão transformando este local. A Confraria das Artes, ela já vem fazendo essas intervenções na cidade, né? Mas a gente pensou que para a Semana do Município, esse espaço cultural, ele precisa ser ocupado. Então, a gente entende que as cores, ela mexe com o sentido das pessoas, com o sentido das crianças, principalmente, e que essas cores sejam a atração para que elas ocupem esse espaço. Rapidinho, em poucos minutos, o caminho das cores está ficando assim, colorido. O que você está achando de participar? Eu estou achando demais. Por quê? Ah, porque é divertido. Botar cores no chão? Você já tinha feito isso antes? Nunca. E você? Já tinha feito isso antes? Pintar o chão, assim, à vontade? Nunca, nunca fiz isso. Dá uma sensação de liberdade? Dá, dá uma sensação de liberdade. E mesmo os alunos com alguma necessidade especial fazem parte, estão incluídos nas atividades da escola? Sim, todos os alunos, eles estão incluídos de alguma forma, né? Todos que estejam enganjados, trabalhando junto com qualquer atividade que a escola vai realizar. Tem os monitores para isso? Tem os monitores, isso. A gente leva essa ideia de alegria, essa ideia de energia, de trazer o cidadão para perto e que ele reconheça a cidade como a cidade dele. E que esse tipo de ação ajude a ele cuidar da nossa cidade. Participar de uma certa forma também, né? Participar sempre. Todas as intervenções, elas são abertas e a gente chama a comunidade para vir participar, para que seja voluntário desse tipo de ação. É só vir aqui no Espaço Cultural Roseli Dolesque Preto e se inscrever e se informar. Isso, se informa com nós na Secretaria de Cultura. A gente tem apoio total da Secretaria de Cultura, né? Que está nos fornecendo esse material e é nosso parceiro nesse projeto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto